E olha como nós estamos de aniversário aqui na NDTV em Blumenau, o presidente executivo do grupo ND, Marcelo Correia Petrelli, mandou uma mensagem especial pra gente. Blumenau, nós estamos há 17 anos, na verdade, 35 anos com a nossa imagem, a empresa, mas 17 anos com a emissora em Blumenau, com a programação local em Blumenau, Balanço Geral, Overmais e outros produtos. Blumenau é uma cidade maravilhosa, Blumenau tem a Oktoberfest, Blumenau tem o Natal, Blumenau tem a comunidade, essa sociedade que tem essa cultura, que tem essa beleza, que tem essa competência, que leva pra Santa Catarina, que leva pro Brasil essa referência. Então, sermos um canal de comunicação entre essa sociedade, Santa Catarina e o Brasil, e trazer o que há de Brasil, Santa Catarina, pra Blumenau é uma satisfação, um orgulho, um privilégio e uma grande responsabilidade. Eu queria, em nome de toda a nossa equipe do grupo ND, aí de Blumenau e de toda Santa Catarina, agradecer esses 17 anos de confiança, de audiência e dizer que nós estaríamos sempre, sempre trabalhando para o melhor de vocês, trabalhando para a vida, para que os negócios, para que a sociedade, o desenvolvimento econômico, o socioambiental, seja cada vez mais pujante, cada vez para o melhor de vocês. Muito obrigado pela audiência, parabéns à emissora, parabéns ao diretor Cristi e toda a sua equipe de líderes e de colaboradores por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem em Blumenau. E mais uma vez, muito obrigado pela confiança de todos vocês e viva os 17 anos, viva Blumenau e viva toda a região. Parabéns.